O Supercaros é um salão de entretenimento automotivo, é a garagem dos sonhos que guarda máquinas como Ferrari, Lamborghini, Porsche, Audi e diversas marcas esportivas do mundo. Aqui se encontra lendas como o Nissan GTR, carro que era dirigido por Paul Walker no filme Velozes Furiosos. Enfim, são 2.400 metros quadrados feitos para apaixonados por carros. Esse lugar, além de visitar essa garagem dos sonhos, é possível tirar foto dentro desses carros. É possível utilizar simuladores que demonstram diferentes épocas da Fórmula 1, conforme vocês podem ver nas imagens que eles podem ser simuladores de movimento ou não. É possível conferir e comprar roupas e acessórios das marcas dos super esportivos, aqueles acessórios que você só vê o pessoal que é de equipe de Fórmula 1 utilizando. Tênis da Ferrari, tênis da Porsche, enfim, muitos itens exclusivos. E além disso, dá para andar na carona de qualquer um desses carros. Mas o melhor de tudo é que tem a opção também de fazer um test drive em qualquer uma dessas máquinas. E é por isso que a gente veio aqui hoje. O 911 Turbo sempre foi e sempre será o carro-chefe da marca de Stuttgart. Lançado em 1974, o primeiro 911 Turbo tinha 260 cv e tração traseira. O primeiro de todos que foi fabricado foi dado de presente para a irmã do Ferry Porsche, que também era mãe do CEO do grupo Volkswagen, Ferdinand Pitch. Nessa época, o 911 Turbo era conhecido nos Estados Unidos como 930. E esse 911 Turbo dos super carros, ele tem um motor boxer de injeção direta de gasolina com 3.8 litros. Esse motor é derivado dos 3.6 litros que é usado no Carreira S, que recebeu coletores de admissão expansíveis e turbo de geometria variável. Os 500 cv fazem esse carro mais interessante do que algumas Ferraris. Uma novidade de quando esse modelo foi lançado é o diferencial autoblocante traseiro e o PTV, que na verdade significa Porsche Torque Vectoring, que atua pelos freios sobre as rodas dianteiras para evitar que o carro saia de frente. Então pessoal, hoje nós estamos no Porsche 911 Turbo. Esse carro aqui lendo a mais do que muitas Ferraris. Será acender ele e é feito em 3.6 segundos. Isso porque tem um motor 3.8, 6 cilindros, turbo, com 500 cv e um câmbio manual de 6 marchas. São 71,4 litros de torque e uma tração integral. Não, é interessante no Porsche o motor fica atrás e o porta-malas na frente, mas ele não ronca tanto quanto a Lamborghini. Não, o carro turbo ele sempre tem essa característica, ele sempre se iniciou. Sim. A turbina usa os gases, sai pelo escape e chega um pouquinho mais quieto. Mas o bom dele é o que a turbina entra. Ah, é. Tem muita gente que acha que o Ferrari anda sempre mais forte, né cara? Mas aqui é exatamente o contrário, não é muito mais, cara. E a Califórnia, pelo menos. Sim, o Porsche ele é bem forte, ele vem. As tradições das 24 horas de Lamborghini sempre foi muito tão feitas. Aham. O Porsche. Sim. Então ele traz isso pra rua. Mesmo ele sendo 3.6 segundos e a Califórnia 4 segundos, tem uma diferença muito grande. Sim, sim. Tem bem mais torque que a Califórnia. A Califórnia 149 e a Califórnia 149 e a Califórnia 149. Sim, 49, sim. É bem o que tu falou, né? Passou em 3 mil giros, o carro dispara. A turbina dele é bem grande, tem bastante pressão. Então ele enche bem tarde. Sim. Mas a hora que enche... Vai enche mesmo. O carro dele é muito bom, né, cara? O carro dele é muito justo. É, né? O carro é bem rápido. É um carro que dá pra usar na cidade tranquilo, né? Dá. E agora... A Ferrari não consegue andar de jeito, muito dura. Isso que a Califórnia é confortável, né? É, perto da Galardo, eu achei bem confortável. Mas a Ferrari, ela esquenta muito. Sim. Então o trânsito do dia a dia não dá. Hum, hum. Quando o logo do Sport tem que ficar aqui? Aqui tá desligado. Então tu vai ligar o modo Sport e ele aciona junto com o modo Sport a regulagem da suspensão. Ele deixa a suspensão mais rígida. Ah, sim. Então, como a gente tá aqui, né, desligado, deixa a suspensão mais macia. Seja mais recomendado pra pista, então não tem muita necessidade. Esse botãozinho aqui. Isso. E esse aqui é o que faz? Esse aí ele levanta o aerofólio ou abaixo. Ah, esse é o aerofólio. Ah. E tem que estar na velocidade mínima pra levantar esse aerofólio? Não. Não? É só apertar ali ele levanta. Sozinho ele levanta 120. Pode apertar ali e levanta. Levantou. Ah, não. Pode ir. É um absurdo, né, cara? É demais. Nossa. A hora que enche a turbina. A hora que... Porque o GTR que tá dirigindo ele, tu acelera e só se preocupa em freada. É, que o GTR... Agora, esse aqui tem que ter a manhã do manual, né? Pode ir a manhã do manual. Então, com o GTR, as turbinas dele são variáveis. Sim. Também chega neste passo. A coxa é muito famosa também pela estabilidade. Ah, é muito paro, cara. Passou em 3 mil e ele dispara. Muito perceptível. E tá colado no chão também, né? Dá uma sensação do GTR. A coxa sempre tenta baixar muito, sem te gratificar o máximo possível. Isso também é uma coisa que vem das portugueses. Sim. Isso também é uma coisa que vem das portugueses. Isso também é uma coisa que vem das portugueses. Selebrar, não é? Isso aí. Sim. Se inscreva no canal.